Música 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 Obrigado. 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 Final da Taça Cidade 2022, Vila Helena em quadros, em quadros e Vila Helena, vocês aí acompanhando a chegada da Taça do Campeão, da Taça Cidade de Sorocaba 2022. Grande festa, estádio cheio, uma grande, sem dúvida nenhuma, uma das grandes finais, uma das melhores finais dos últimos tempos. Aí você acompanha conosco ao vivasso aqui através das ondas do nosso glorioso Facebook, Projeto Amigos da Vazer. Daqui a pouquinho, transmissão ao vivasso com o Marcão Resenha e também nosso glorioso Arlei de Paula, nosso corneteiro de plantão. E também com reportagens ao vivasso, nosso glorioso Fubá, ele campeão da Taça Cidade, sabe muito bem todo esse clima, conhece muito do nosso glorioso futebol varziano. Daqui a pouquinho com vocês, vamos começar aí a transmissão desse grande clássico, Vila Helena em quadros, final da Taça Cidade 2022. Alô amigos, um abraço do Marcão Resenha, estamos começando os trabalhos aqui, aonde estádio municipal Walter Ribeiro, Sique, Sique famoso. Como você bem ouviu, um abraço do tamanho do mundo, a dele, Pudim junto conosco, também Carlão, engenheiro, junto conosco nessa transmissão aqui, na nossa cabine de transmissão, equipe Marcão Resenha. É claro, ele, o comentarista dos comentaristas, comentarista de peso, Arlei de Paula, bom dia Arlei. Daqui a pouco a bola vai rolar para a grande final, final das finais Arlei. Tudo esperado, de um lado a família em quadros, do outro a família Vila Helena. É um jogo, é um jogo, é um jogo, é um jogo para ficar marcado para sempre Arlei. Bom dia Marcão, bom dia amigos que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Curtam e compartilhem aí para a gente alcançar o número máximo de pessoas acompanhando essa grande final. Chegou a hora da decisão, a hora que não pode deixar nada para trás, hein. Hoje a gente tem a companhia do nosso amigo Cudim aqui, Carlão também. Pessoal, gente boa demais aqui acompanhando a nossa transmissão. Nosso repórter de campo, Fubá. A gente conseguiu trazer um técnico campeão da Taça Cidade para fazer os trabalhos de campo para a gente. Que seja um grande jogo, grandes emoções e que o mais competente vençam. Porque final nem sempre o melhor vence. O mais competente chega ao objetivo final, Marcão. Exatamente como o Arlei disse, é claro, está ele, Fubá, está no campo, a lenda Fubá. Grande treinador, campeão pelo América. Hoje fazendo um trabalho maravilhoso, conhecido pelos quatro cantos do futebol. Amador região metropolitana, você que nos acompanha de São Paulo. A você que nos acompanha pelo Brasil, você da Itália, Estados Unidos, Japão. O pessoal fora, está fora do Brasil. Nos acompanhando ao vivaço aqui. Ao vivaço pelas redes do Facebook. Já falei o nome dele, mas vou falar novamente. Carlão Engenheiro, meu amigo. Bom dia, seja bem-vindo. Junto conosco nessa transmissão na cabine aqui. Juntamente, Arlei e também o Pudim. Bom dia, amigos. Bom dia a todos. Um domingo maravilhoso aqui para a prática do esporte aqui. Uma decisão muito importante dessas duas grandes equipes aqui. Hoje emocionante aqui no SIC aqui. Estamos acompanhando aqui com essa lenda aqui, Marcão, Arlei aqui. Sonsana. Tentando e tocando a bola para frente aqui. Um grande abraço a todos. Esse é o Carlão. Gente boa demais. Multicampeão do Cruzeirão. Sabe o que é Cruzeirão? Você que nos acompanha fora da cidade de Sorocaba, região metropolitana. Cruzeirão simplesmente é um dos maiores campeonatos de futsal do mundo, amigo. E o Carlão tem vários títulos lá. Daqui a pouco vamos falar com o Fubá, que está lá no campo, naquela resenha. Arlei, expectativa grande. De um lado está a equipe do Vila Helena. Do outro lado é clara a equipe do Enquadros. As torcidas estão chegando. Uma festa inesquecível, Arlei. Marcão, sem dúvida. A festa que as torcidas estão fazendo hoje aqui no estádio municipal, Walter Ribeiro, é incrível. Maior do que a da semana passada. E sobre o jogo, mais um jogo equilibrado, hein, Marcão? Dois técnicos competentíssimos, dois elencos muito qualificados. Vai ser aquele negócio. Deu mole, a casa cai. Esperamos um grande jogo. Talvez um outro empate aí. Uma decisão, talvez, por pênaltis. Vamos torcer que vá para os pênaltis, Marcão. Porque daí a emoção vai ser grande, vai ser muito maior. Pênaltis são incríveis. A emoção é indescritível. E o homem que tem a obrigação do apito, o homem é federação, é ele. Patrick Dantas Eder é o homem que está no apito para um grande jogo de futebol. Alguns lances polêmicos, é claro, na semana passada. Mas é jogo de final do pescoço para baixo é canela. Mandar um abraço já a todos da diretoria do Vila Helena. Entre eles o Zeca também. O nosso glorioso Hudson. O Modesto, etc. Todos representando a diretoria do Vila Helena. Porque não é fácil trazer um time numa final dessa. Arley, se falam muito que hoje, 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 Arley. Hoje é o show do milhão. Segundo os críticos, um caminhão da Brinks não dá conta, Arley. Do Calaboca hoje. Do outro lado tem o Rony Batata, Rony Park. Toda a família em quadros que está aqui. Também já marcou resenha. Dando meu parabéns a todos vocês por trazerem essa grande equipe do enquadros. Aonde chegou, enquadros de Vila Helena. Não é time pequeno, não é mediano. É gigante, Arley. É, Marcos. Essa semana acho que foi essa tira para as duas diretorias, né? Poder trazerem todos os atletas. Colocar todos à disposição dos técnicos. Reginaldo Gordão e o Rony. Do enquadros. O Piques, essa semana, correu solto, hein? Mas são jogadores à altura, representam bem os investimentos. E o que é combinado não é caro, né? Isso só engrandece o futebol versiano. E serve de exemplo para quem ficou pelo caminho aí. Grandes equipes ficaram no decorrer da temporada aí. Chegando a final, o glorioso Vila Helena em busca da sexta estrela. E a equipe do enquadros tentando o seu primeiro título de Taça Cidade, Marcos. É, Arley. Também aqui o pessoal aqui do futebol dos amputados aqui da Magnus. Parabéns, uma festa bonita. Antes de começar o espetáculo. E eu olhando daqui, Carlão. Eu fiquei imaginando. Eu com as duas pernas. Eu e a bola estamos de mal. Eu e a bola estamos no 2 de novembro. E esses homens aí, alguns faltando a perninha, outros o braço. Pessoal dos amputados. Batendo de três dedos na bola, Carlão. O que está acontecendo, Carlão? Marcão resenha com as duas, não dá mais, Carlão. E os homens na meia boca. Bate de três dedos, Carlão. Parabéns a esses homens do futebol amputado. E já falando também da família AVB, doutores da graça, que fazem um trabalho lindo de ecologia. Aqueles que precisam. Família AVB junto conosco também nessa transmissão. Representado por Carlão Engenheiro. É isso aí, meu amigo. É um exemplo pra gente ser seguido, viu? O espírito de superação desses jogadores aí. Com essa demonstração de muita boa vontade aqui. e companheirismo dentro de campo. A família AVB está presente aqui, acompanhando, graças ao convite aqui do Marcão aqui. E mandamos um grande abraço aí pra toda a família AVB aí. Estamos aqui presentes, aqui representando. Um grande abraço. Doutores da graça fazendo o seu trabalho. Todo semanal com as pessoas carentes e com os hospitais e os necessitados também. Um grande abraço aí a todos. É isso aí, Carlão. Arlei, por enquanto ainda as equipes, é claro, fazendo aquele trabalho de vestiário. As equipes escondendo a equipe ainda. Aqueles detalhes finais pra que as equipes possam entrar em campo. Porque uma final deste tamanho, é claro que se ganha em detalhes. Ou seja, tanto em quadros como também a equipe do Vila Helena. Aquele que levar a tacidade, que é de ano de 2022, que está em 2023, vai ganhar nos detalhes. Marcos, a gente já sabe, né? É até chover no molhado. Duas equipes muito qualificadas. Os técnicos fazendo aquele trabalho de vestiário. Os últimos ajustes, né? Vendo quem está bem, quem não está. Se bem que essa molecada aí está puro suco, hein? É a espera de um grande jogo, Marcos. E, como você bem diz, todo mundo está acreditando, definido nos detalhes. As chances terão que ser muito bem aproveitadas, né? As defesas muito bem postadas, como no primeiro jogo. O meio campo das duas equipes muito qualificado. Muito bem fisicamente. Jogadores muito técnicos. E falar dos atacantes é brincadeira, né? Muita gente boa dos dois lados. Jogaço, jogaço. Tudo que a gente falar aqui, tudo que a gente pregar aqui. É certeza que vai acontecer. Grande jogo, grande espetáculo. E as duas torcidas também estão ao fim desse grande jogo, né, Marcão? Vamos falar com o Fubá. Fubá, solta o microfone aí para ver se está tudo bem. Som, som. Está chegando aí? Está chegando aí, Marcão? Está? Estou sem retorno aqui. Está falando legal? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Que legal, Marcão. Está o clima aqui, está legal aqui dentro do campo. As duas equipes estão lá. Tenso lá, hein? Lá do Rony. Lá do Reginaldo Gordão. O cara acostumado... Está chegando sim, rapaz. Os caras... Os caras... Está? Fubá, então, ao vivaço para você. Daqui a pouco, o Fubá traz aí as escalações para você. Hoje o nosso repórter de campo, como disse bem, o Arley de Paulo é o Fubá. Treinador multicampeão. Conhece do que faz. Como diriam os mais antigos, conhece da Mortandela. É ele que é responsável hoje para trazer para você aí todas as informações entre enquadros e também Vila Helena. O nosso amigo Barba está lá no campo também. Hoje não pôde estar conosco na transmissão. Barba, é uma pena. Você mora no nosso coração. Fera demais o Barba. Meu amigo Barba. Mas daqui a pouco a bola vai rolar. O clima é agradável. Temos também o pessoal de São Paulo. O pessoal que faz a TV Vila. O PAP. O pessoal que é monstro sagrado de São Paulo. Estão aqui fazendo essa cobertura. Porque hoje, Arley, o Estado de São Paulo é um dos maiores estados da federação. E hoje, pasme vocês. Hoje, o Estado de São Paulo para para ver essa grande final entre Vila e Enemquadros, Arley. Marcos, Marcos. A sinal que o futebol versiano de Estorocaba é gigante. São as equipes de transições que estão presentes aqui no municipal hoje. Dia 29 de janeiro, data do encerramento do nosso campeonato temporada 2022. A gente tem muita gente transmitindo, muita gente acompanhando. A audiência nossa no jogo passado foi monstra. A gente teve todo mundo inteiro acompanhando. Espero que hoje seja mais ainda. Esperamos que a gente esteja à altura de fazer uma transmissão espetáculo que os jogadores pretendem nos proporcionar. E que o público goste, né? Que o público curta, compartilhe e acompanhe o projeto Amigos da Varja. Se não fosse o projeto, a gente não poderia estar aqui. E agradecer os nossos patrocinadores, né, Marcão? Porque não tem almoço grátis nesse mundo. Exatamente, sem eles nada aconteceria. Está aqui o Carlão Engenheiro, está aqui a Família VB, JF com o Fábio Moreno. Junto conosco nessa transmissão. Alrás, marcações automotivas. Obrigado, pessoal lá do Rio das Pedras. Junto conosco nessa transmissão aqui. Nos ajudando a fazer e acontecer. E também o Sérgio Bonfim. Bilhares Bonfim, obrigado, Sérgio. Para você agora, vamos falar agora ali. O Fubá está chamando daqui a pouco aqui. O Pudim tem o pessoal que está com a gente ao vivo. Mas agora o Fubá está lá com ele, Jorge. Essa lenda, o Jorge Gaúcho, do pessoal do Enquadro. Solta a voz, Jorge. Tudo bem, aqui estou com o Jorge. O Jorge já vai falar um pouquinho com vocês. Marcão, Arley, Pudim. Vamos lá. Jorge, como que está a expectativa do lado do Enquadros? Já saiu a escalação. Como que a gente está aí hoje? Ô, Fubá, primeiramente é um prazer. Essa equipe maravilhosa aí. E a expectativa é positiva, né? Nós tivemos um grande jogo no jogo anterior. E a gente contando com o apoio do nosso torcedor, assim como o próprio Vila Helena, que tem uma torcida também muito maravilhosa. Então a expectativa é que a gente saia daqui vencedor. Que legal. Bacana aqui. Falando com o Jorge aqui do lado do Enquadros, estamos sentindo bastante coisa aqui, viu, meu? O clima está tenso, viu, Marcão? Não está... Todo mundo aqui está no meio, viu? Não tem ninguém aqui ainda firmando o pé, não. Jogo difícil, muita qualidade dos dois lados. Maravilha, Fubá. Então a gente vai acompanhando. As duas equipes vão entrar daqui a pouco. Rapidinho a festa vai começar. E o Fubá vai trazer para nós a escalação, tanto de Vila Helena, como também a equipe do Enquadros. Ô, Pudim, quem está conosco? Ao vivo, aço conosco nessa transmissão aqui, Pudim. Grande Marcão Rezenha, Lady Paula. Um grande abraço a toda a galera que está nos acompanhando através das ondas do nosso glorioso facebook.com barra projeto Amigos da Várzea. Lembrando, é claro, que você pode compartilhar a nossa live para poder também dar uma favorecida e dar uma força para a gente. Verdade, Artei. Afinal de contas, como eu já disse, o almoço não é grátis. A gente precisa do apoio de todo mundo que está nos acompanhando através do nosso glorioso facebook.com barra projeto Amigos da Várzea. Muita gente, mas muita gente mesmo aqui acompanhando conosco. O Carlos Eduardo Justino, o Orlando Júnior, o Thiago Rodrigues, o Roderley Gomes, o Marcelo Correia Leite. Parabéns pela transmissão, Arley e Marcão, que vençam melhor. Assim seja, o Douglasinho dizendo boa sorte em quadros. O Roderley Gomes já está falando aqui. Arley Gordão, pé frio, também acho. Bom dia, boa transmissão, meus amigos. Abraço, Arley. E vai Palmeiras, o Palmeiras campeão ontem da Supercopa do Brasil. Venceu o nosso glorioso Flamengo 4x3. Um jogão de bola. O Chicão da Terguel, bom dia, Arley e Marcão. Tem uma excelente exibição, amigo. O André Esquerdo, o Kaique, o Errara, o Eduardo Queiroz Santos, o Rodrigo Almeida. Enfim, toda a galera curtindo a transmissão através das ondas do nosso glorioso facebook.com barra projetos Amigos da Várzea. Vai, Marcão. Obrigado, meus amigos. Obrigado mesmo de coração. A arbitragem já vai entrando em campo agora. As duas equipes já estão postadas ali para entrar em campo. A equipe do Enquadros parece que vem de branco e preto ali. Do outro lado eu já enxergo a equipe do Vila Helena, ainda não. Me parece que vem de vermelho. Vermelho e amarelo. E amarelo, a cor que está provendecendo ali é o amarelo. Vem com o mascote e tudo. Arley Vila Helena já na boca do túnel. Também o Enquadros. A bola vai rolar para ficar marcado para sempre na história do futebol sorocabano. Vai entrar em campo a festa linda, a imagem e os comentários é seu, Arley. Senhor amado, que imagem, hein, Marcão? A emoção proporcionada pelas duas torcidas, as equipes adentrando o campo agora. O funcionamento das equipes aí ao longo do primeiro tempo para a gente poder definir os esquemas táticos que tanto o Reginaldo Gordão como o Ronier prepararam para a gente. A certeza... Ah, uma cornetagem aí, viu? Batata? Ô, Marcão, isso é só Marcão. Marcão, estou com o Reginaldo aqui. Mas nem a carne que comeram na Copa lá com ouro era tão cara desse jeito. Vocês estão de brincadeira. Fotos agora. Aguardando, né? As estrelas do espetáculo devem estar num nível de ansiedade para começar o jogo, para a bola rolar aí, porque semana é difícil, temporada é difícil. Tudo aí para coroar o grande ano das duas equipes. Os técnicos devem estar preocupadíssimos como vem o adversário, o que deles vai render, o que não render. A gente tem uma baixa hoje na equipe do Vila Helena, na comissão técnica, o nosso glorioso Lúcio, Mário Lúcio de Góis, que está acompanhando a equipe profissional do Esporte Clube São Bento hoje à tarde, São Bento e São Bernardo. É, Lúcio, vovozona, vai fazer falta, hein? A certeza é de um grande jogo, Marcos. Espero que o público que está acompanhando a gente aí se sinta presente no estádio municipal Walter Ribeiro, que a gente consiga fazer uma grande transmissão. Que Deus nos abençoe, que ilumine as nossas ideias, ilumine as ideias dos jogadores, proporcionar um grande espetáculo e que a arbitragem passe despercebida nesse grande jogo. Hoje um árbitro diferente. O da semana passada houve algumas reclamações da equipe do Enquadros. Acredito que sem intenção, né? Mas, e os árbitros vêm de verde hoje, acho que é para me provocar, hein? Ah, 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 eita. Pô, os árbitros, por que não vieram de vermelho, rapaziada? Vieram de verde. Gente, só peço para vocês curtirem e compartilharem. E aí quanto mais gente a gente alcançar, mais o projeto Amigos da VAR já será beneficiado. Live transmitida pelo projeto. A gente está muito ansioso para o início desse jogo. O Fubá vai fazer caminhada hoje aqui no SIC. Perdeu um pouquinho do abdômen definido. É, Marcão, aguardando as escalações das equipes aí. Acho que já saiu, hein? Arley, o pessoal com um pouco de dificuldade, é claro. O Fubá é um grande treinador. Como o repórter está debutando hoje. E aí se o pessoal ficar comendo broa, aí a bola vai rolar e a gente não vamos ter escalação. O que que acontece? Agora pegar o número de todos os jogadores que estão em campo, depois aqui a gente vai desenrolando aqui e vamos passar quem são os jogadores que vão entrar, os 11 que vão começar. É claro que a gente sabe que os treinadores estão guardando lá as informações. Vai daí, Pudim. Vai você também, meu amigo. Fala, Marcão. Salve toda a galera que está aqui nos acompanhando através das ondas do nosso curioso facebook.com barra projeto amigos da Varza. Lembrando, é claro, e pedindo... Marcão Resenha, com o Barba, enfim, toda a galera para podermos conectar ainda mais, é claro, aí o nosso glorioso futebol barziano, que na verdade se encerra agora, apesar de ser janeiro de 2023, encerra aí com esse jogo, então, nosso glorioso ciclo de 2022, a temporada 2022, com essa grande final em quadros em Vila Helena, Vila Helena em quadros. O Nenão França está aqui conosco, o Guilherme Moraes, o... Ele está dizendo que a transmissão está caindo, mas rapaz do céu, a gente está com um pouco de dificuldade menos em relação à... A verdade é grande Arley, uma festa que vamos falar a verdade, hein? Um momento aí de exaltação da torcida do Vila Helena para a torcida do enquadros, né? Vila Loucura e torcida da bomba muito bem representadas. É, eles estão mandando comprar caju agora, quanto será que está o preço do caju, Pudim? A gente sabe que na hora H essas coisas sempre acontecem, né? A gente está aqui do lado da cabine, onde a gente está aqui é do lado do Vila Helena, a torcida do enquadros, a torcida da bomba, fica lá do outro lado, tem o... Fora, depois a amizade prevalece, e é claro, a gente vai seguir para esse grande jogo aí, Vila Helena e enquadros. Vai, Marcão! Agora o nosso master lá, agora vai falar com ele, Rony, Rony, Rony Quares, o bom treinador do Rony. Bom dia, Rony! Vai lá, Fubá! Passa pro Rony aí, Fubá! Tá o Marcão, Pudim e o Arley lá, Rony. Como que está a expectativa desse jogo, mais uma final, empate no primeiro jogo? Queria que você falasse um pouquinho hoje. Olha, gente, um abração para todos lá da cabine. O jogo hoje é clássico, né? E clássico, tipo, na verdade, eu acho que não tem nenhum favorito hoje, assim, especial, né? Mas quem enquadros vem hoje para ganhar, vem, né? E outro, a gente tem realmente, assim, uma pressão para essa conquista, entendeu? Tentei armar hoje, né, o time em pró do que o último jogo a gente viu do outro time, né? Lógico, esse adversário é bem forte, mas hoje, assim, com certeza a gente ganha, viu, Fubá? Beleza! O Rony Confiante aqui... Rony, você podia escalar para mim o time de enquadros aqui? Felipe, Sullivan, Caio, o Vando, Jeremias, o Eliton, Vitti, Popó, Max, Denis, Pintinho lá na frente. Isso aí! Valeu! Bom jogo, Rony! Esse é o técnico Rony, grande técnico Rony, já passando para você em primeira mão aí a escalação, é um grande time de futebol, mas daqui a pouco a gente vai passar para você por escrito, belezinha, o time escalado para você aqui, daqui a pouquinho, daqui a pouco a escalação, mas você já pegou em primeira mão, é o Fubá, é rápido o Fubá, é o repórter, olha o Fubá aí, tá numa resenha o repórter do Fubá, passando então aí as informações da equipe do enquadros, já em campo a equipe do enquadros e já também escalado pelo técnico Rony, Rony, parque grande, Rony, que Deus abençoe, Rony, que Deus abençoe, Reginaldo Gordão, que seja realmente uma grande festa. E ele está em campo, hein? Para quem achou que ele não vinha em campo, para quem achou com a clavícula quebrada, ele está em campo com a clavícula quebrada e tudo, Sylvester! Aproveitar aqui toda a festa da galera do Cic, aproveitar e pedir para o nosso glorioso Fubá, que está lá no campo, lá pegando a escalação, dá um toque para nós, Fubá, para o nosso glorioso Carlos André, o cinegrafista aqui em cima, transmissão maravilhosa, para ele dar um toque para o pessoal aqui da produção aqui, precisando dar uma olhadinha para ele aqui, por favor. É, o pessoal do Vila Eliana se apresentaram para a torcida aqui, o Enquadros foi lá também prestigiar os adeptos, né? Certeza. Está precisando a bola rolar, né? A gente já esperou demais, já, a gente já está esperando. Parece que foi o ano passado que começou esse campeonato aí, a bola não rola para a grande final, todo mundo ansioso. E falar aqui no ar também, né? Parabenizar o Léo Sandro e o pessoal que contribuiu aí para a recuperação da arbitragem Sorocabana. A gente não tem árbitros da cidade na final, a não ser o quarto e o quinto árbitro. Jefferson e Léo Sandro. O trio é de fora. Esperamos que faça um grande trabalho, né? Semana passada a gente viu que não precisa muita coisa não. Os clubes pediram arbitragem de fora, o pessoal está aí. Vamos torcer para que seja um grande jogo. que o resultado final não passe pela arbitragem para não manchar o campeonato do Varziano de Sorocaba, que tem que se encerrar de uma forma magnífica. Podinho, fala um pouco aí do pessoal que está acompanhando a gente aí. Não, Glorioso Arlei, deixa eu aproveitar aqui. Olha lá, o pessoal já está na... Realmente uma grande festa aqui no SIC. Nosso Glorioso Arlei, Marcão Resenha, todos que nos acompanham através do nosso Glorioso, facebook.com.br e também está conosco o Adriano Mendes da Silva, o Guilherme Moraes, inclusive o Lucas Lozani, o Zé Berges, grande Zé Berges, Alexandre Moraes dizendo, bora, Arlei de Paula Vitor, abraço a todos, parabéns pelo trabalho. Tem gente de outros países também, a gente está acompanhando, a galera que está lá no Japão, inclusive nos acompanhando. E uma coisa que precisa ficar bem claro também, Arlei, pelo menos por enquanto, tem que dar parabéns a toda a organização do evento, que está muito bem feito, todo mundo chegou sem grandes problemas, sem grandes dificuldades, isso é muito importante, para que nós tenhamos aí um grande evento, uma grande festa, então parabéns à Prefeitura Municipal de Sorocaba e todo o pessoal da SEMES pelo grande evento que está sendo realizado hoje, o final dessa Taça Cidade. Jogaço, festa muito bem montada pela Prefeitura de Sorocaba, demonstrando que com boa vontade há condição de fazer grandes jogos, grandes festas, esperamos que não seja só nas finais, as duas equipes aí, a torcida do Virelena fazendo uma festa gigante aqui, a do Enquadros também, na frente da nossa cabine aqui, está tudo verde e amarelo, hein, pudim. Ah, ficou vermelho e amarelo toda a nossa frente, mas como eu disse, uma grande festa, realmente, aí para o futebol parceiro de Sorocaba, mais uma vez, dando um grande show, nessa final, Virelena, Enquadros, Enquadros e Virelena, lembrando que o primeiro jogo foi um a um, o jogo foi na semana passada, também aqui, no estádio do SIC, ou seja, por enquanto, nada certo, nada garantido, todo mundo aí, isso na expectativa de um grande jogo, afinal de contas, ninguém tem vantagem, 0x0, qualquer empate, vai para os pênaltis, então a gente está esperando, realmente, que seja uma grande, um grande jogo, um grande espetáculo aí, nessa grande final, Virelena, Enquadros, Enquadros e Virelena, mandando um abraço, para o Gilson Furlan, que está em Paranapanema, e nosso glorioso, Fernando Laracampos, o famoso presida, Douglas Dia da Costa, dizendo parabéns, por mais uma transmissão, muito obrigado mesmo, e o Nenão França, dizendo que, aqui em Sorocaba, assistindo pelo Facebook, porque minha mulher, não deixou ir ao estádio, vou te falar, um grande abraço, todo mundo nos acompanha, e compartilha, nossa live, pelo glorioso, facebook.com, barra, projeto, Amigos da Varza, compartilha, dá aquela força, aquele prestígio, para esse grande projeto, idealizado, para os nossos amigos, aqui do futebol marziano, e que com certeza, vai ser cada vez maior, em 2022. As equipes já escaladas, eu passo para você, a equipe do Enquadros, um é o Felipe, dois é o Vandinho, três é o Sullivan, quatro é o Jeremias, cinco é o Jairo, seis é o Dido, sete é o Vite, oito, Sidorpe, nove, Pintinho, dez, o Popom, onze é o Max, Sidorpe com a oito, é a novidade, na equipe do Enquadros, do técnico Rony, o ótimo técnico Rony, o monstro, o técnico dos técnicos Rony, como do outro lado também, eu trago outro monstro, técnico dos técnicos também, Reginaldo Gordão, vem em campo, com a equipe, do Vilelena, com a seguinte informação, Marconi tem a um, dois é o Luiz Felipe, Misael tem a três, quatorze é o Naldo, cinco é o Pitinho, seis é o Vilela, sete é o Marquinho, onze é o Sacomane, que é novidade também, que ficou no banco de reserva, no jogo passado, Silvestre com clavícula quebrada, e tudo vai para o campo, é gigante Silvestre, dez é o Barbosa, onze é o Luquinhas, é o Lucas, esta é a equipe do Vilelenas, e a equipe também, dois quadros, além da equipe, dois quadros, temos Sidorpe com a oito, que é a novidade da equipe, dois quadros, é Marcos, a surpresa da escalação, número oito, Sidorpe, acho que veio só para esse jogo também, acho que a semana passada, tinha algum compromisso, mas a gente tem o retorno do Silvestre, que saiu machucado a semana passada, olha, sinceramente aqui, olhando as escalações das duas equipes, só comprova a certeza, de mais um grande jogo Marcos, a única surpresa das escalações, é o Sidorpe, agora vamos esperar como vem os esquemas, as escalações são as mesmas, vamos ver agora, como vem a disposição tática, das duas equipes Marcos, 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 Oi, vai você aí do campo, Marcos, Marcos, então vamos lá, vou tentar falar com o Reginaldo aqui, só um segundo, vamos lá, probleminha aqui pessoal, a festa muito grande aqui, problema de comunicação aqui, do nosso repórter de campo, Marcão Resenha, as duas equipes dentro do campo, fazendo o pacto final ali, um jogando pelo outro, um correndo pelo outro, todo mundo torcendo, e a gente aqui, assistindo de camarote, acompanhando essa grande final, Marcos, Marcão está ocupado ainda, Pudim, quem está acompanhando a gente aí, meu amigo? Aproveitando e pedindo mais uma vez para a galera, então agora que vai começar o jogo, compartilhar nossa gloriosa live, facebook.com barra projeto Amigos da Varsa, compartilhe muita gente aqui nos acompanhando, muita gente assistindo, inclusive Lucas Lozani, mandaram um abraço para o Magu, que está aqui no estádio, torcendo para o Vila, para o Gustavo Padovani, para a Zélia Aparecida da Silva, sim, as mulheres curtem futebol, passar para o nosso glorioso Marcão, resenha, vai começar a peleja. Vai começar a festa, tudo pronto, organizado, o árbitro vai autorizar, a equipe do enquadros branco e preto, o uniforme do enquadros, o uniforme diferentíssimo, lindo o uniforme, o Vila Helena com seu uniforme tradicional, o amarelo e vermelho, e o árbitro vai autorizar. ali o quarto árbitro é o Jefferson, conversando com as duas equipes, pintinho ali no meio do campo, vai autorizar, vai dar saída, o árbitro, o árbitro da partida, é o glorioso, Patrick Dantas, e a bola está, rolando, no Walter Ribeiro, a equipe do enquadros da saída, já faz uma bola longa, no perde e ganha, Luiz Felipe vai lá, já ganha mais uma, olha o pintinho, a bola chegando, pelo pintinho, trabalha essa bola, Popó recebeu, veio por dentro, faz a jogada, vai ao solo, o árbitro manda a seguir, já Luiz Felipe está com a posse de bola, segurou, Luiz Felipe é aquele mesmo, que já passou por grandes equipes, do futebol brasileiro, jogador que já defendeu Palmeiras, São Paulo, Corinthians, é um grande jogador, Luiz Felipe com a 2, e a equipe do Vila Helena, vem para cima, Arley! É, Luiz Felipe é um grande jogador, Marcos, e hoje ele está jogando na posição original dele, semana passada foi surpresa, o técnico regional do Gordão, colocou ele para jogar no meio campo, jogou com a 10, foi muito bem, só que hoje ele volta para o lugar dele, né? É com você, Marcos. Trabalha essa bola, ela sai agora, em lateral, estamos com um probleminha lá, estamos com um probleminha aí, o pessoal está na saída ainda. Vai tocando a bola a equipe do Enquadros, faz um toque ali na bola pelo seu lado direito, trabalha mais centralizado por dentro, faz a jogada, o Popó já veio receber, recolheu o articulador da equipe do Enquadros, perdeu essa bola, vai trabalhando por fora o Vila, trabalha por dentro, quem veio buscar ele, Barbosa, é o camisa número 10, olha o Bitinho, perde a bola, vem o Max em velocidade, tem alegria nas pernas, Marandrinho, ele sabe o que faz, ele é bom jogador, veio por dentro, faz a jogada, a bola vai sendo em lateral, e essas bandeiras aqui na frente, amigo, vai ser para a cardíaca, é a festa das torcidas, né Marcão, a gente não pode reclamar, o espetáculo é feito para eles, festa gigante dos dois lados, Marcão. Vai trabalhando a bola a equipe agora do Vila Helena, não tem pressa, vai se organizando, ali o Sakomane, fica ali aberto, vai receber essa bola, trabalha, pega essa bola, roubou o Silvestre, faz o toque, vai buscando o Vila, ali pelo lado esquerdo do Vila, vai com ela, não perde e ganha, vai dar o bote, Vila ainda com a bola, foi lá, bateu a carteira do Vila, sai jogando ali, mas a lateral favorece a equipe do Vila Helena. Olha a bola, é do Vila Helena, começa tudo, aqui atrás, com o Isael. Não tem pressa, o Bitinho vai se organizando, pelo meio vai chegando o Barbosa, a defesa do Vila Helena, organizadinha, trabalha, Isael com ela ainda, chamou o Luiz Felipe, nesse momento agora abaixa as linhas da equipe do Enquadros, fica esperando, a posse de bola é da equipe do Vila Helena, trabalhando a articulação, está aqui adicionado o meio de campo, tem dificuldade para sair jogando, porque abaixou de fato as linhas da equipe do Enquadros, olha o lançamento para o Luiz Felipe, se ele chegar na bola, leva perigo, chegou, dominou, vai com ela, vai fazer agora o cruzamento, veio por baixo, essa bola do Vestri, afasta o perigo, vai sair nessa bola, jogou essa bola para o meio bitinho, tem dificuldade para sair jogando, e a falta está marcada, favorece a equipe do Vila Helena. É Marcos, pelo que a gente observa aqui no início do jogo, o Enquadros vem com a linha de 4, um cabeça de área, dois meias na beirada, e uma linha de 3 no ataque, e vem o Vila Helena. Olha essa bola na área, vai chegar, estava impedido já o jogador, Matheus Silvestre ali, é só tiro de meta, que favorece a equipe do Enquadros, Arlene. É, tiro de meta, jogada não deu em nada, e o Vila Helena vem com a linha de 4, dois volantes, dois meias, mais um avançado, e os dois atacantes, Silvestre, e Marcelinho Marcos. Vai seguindo agora a equipe do Vila Helena, agora que fica na marcação, a equipe do Enquadros vai trabalhando essa bola, trabalha por dentro, prendeu, a equipe do Enquadros vem arrastando a bola, segura, aposta de bola por dentro com o Popó, faz o toque ali com o Davi, a bola vem por dentro, vai dar o bote, afasta ali, ia chegando de bem demais, a equipe do Vila Helena, mas a equipe do Enquadros está bem postada, o técnico Rony coloca duas linhas de 4 ali, só segurando, se postando, olha o Popó com a bola, ele é o articulador, vem por dentro, procurou o Max, procurou o Pintinho, ele sabe o que faz, bateu a primeira sobre a meta do goleiro Marconi, é só tiro de meta, mas chegou pela primeira vez, a equipe do Enquadros trabalhando essa bola, articulando com o Popó, ele jogando com o Max Pintinho, esse trio é perigoso da equipe do Enquadros, Arley. Perigosíssimo, Marcos, mas por enquanto as duas equipes estão se estudando no início do jogo, aquele jogo mais cadenciado ali, tentando algumas bolas alçadas longe, procurando pegar as duas defesas prevenidas. Agora faz o cabeceio ali na disputa de bola com o Marcelinho, vai chegar o Luiz Felipe ali para fazer a cobrança. Luiz Felipe posicionado, o Pintinho recebe essa bola, não perde e ganha, jogou uma bola mandraque, jogou uma bola malandrinha, Arley, para o Pintinho, hein? É, rapaz, deu sorte, hein? Vai trabalhando a equipe do Vila Helena, com a sua defesa bem postada. Não tem pressa, o Pintinho vem buscar essa bola, errou o passe por dentro, é uma bola que não pode errar, Pintinho, chega no quem saber de brincadeira o Sacomane, dá um tapa na bola, olha, não perde e ganha, já matou ali na caixa, trabalha por dentro, vai chegando o Vila Helena, postada a equipe do Enquadros, o Marcelinho já está impedido, marcou o árbitro ali, impedimento do Marcelinho, é, mas o jogo me parece, Arley, que vai ficar novamente decidido no meio de campo das duas equipes. É, o meio de campo que conseguir marcar melhor, criar melhor e partir em contra-ataque, Marco, deve sobressair uma equipe na outra, por enquanto o jogo muito bem estudado, as duas equipes tocando a bola muito, trabalhando muito, ninguém rifando a bola, procurando cadenciar o jogo também, porque são 90 minutos de ansiedade, Marcos. Chega ali, já faz o corte, quem vem buscar essa bola foi o Silvestre, sai da área, vem ajudar a sua equipe, sabe que precisa ajudar a transição, essa bola no um contra um, no pé dele, que é malandrinho, tem alegria nas pernas, sabe o que faz o Marcelinho, já deixou o braço ali, no Disque Me Disque, é final de campeonato, no pescoço para baixo, a canela, final de campeonato, que não tem um chega para lá, não tem graça, Arley, tem que ter aquele, olho no olho, olho no olho, olho no olho, Arley. É Marcos, o pau que bate no Chico, bate no Francisco também, ninguém vai dar nada de graça, disputado palma a palma ali, um entreveiro entre dois jogadores, mas já está tudo bem, e a bola rola Marcos. Trabalha a bola, a equipe do Enquadros, bem posicionado ali, joga essa bola por dentro, no perde e ganha, no pintinho, veio na disputa, faz o lançamento, o bandeirão está bem na minha frente, na hora do lançamento, mas o Marcelinho pede bola, quer jogo. Ali a falta marcada, favorece a equipe do Vila Helena. Banco do Vila Helena aqui, trava o que a falta aqui, Marcos. Arley, o que é que você enxerga, até o presente momento, o jogo é truncado, se estuda as duas equipes, do lado da equipe do Enquadros, tem que tomar cuidado com o Marcelinho, e aqui por dentro dessa tabela, entre Popó, Max e Pindinho, é a tônica do jogo, Arley. É Marcos, mas eu estou vendo uma certa desvantagem, no posicionamento do Vila Helena, em relação a... Vai Marcos! Olha Silvestre, pega a bola, ele olhou, quis bater, o Marcelinho, entrava pelo lado direito, em diagonal. Se o Silvestre, dá essa bola no pé do Marcelinho, ele ia parar, no cara crachá, na hora da verdade, no goleiro Felipe. Mas já fez a reposição, a equipe do Enquadros, já perde essa bola, e a posse de bola, já é da equipe do Vila Helena. Vai o chão, o Bitinho, fica pedindo ali um cartão, Bitinho é experiente, é claro, e vai para aquele discrimidisc, né Arley? É, já quer trazer o árbitro para o lado dele, né? Muita experiência dos dois lados, o negócio é a arbitragem, não deixar se influenciar. E eu estou vendo um negócio aqui, Marcos, nesse jogo, o Enquadros está defendendo com quatro contra dois, não está dando espaço, não está dando mole, e é a segunda vez já que a gente pega dois atacantes, dois Enquadros contra três do Vila Helena. É motivo de atenção, né? O volante do Vila Helena, o Bitinho um pouco recuado, protegendo mais a defesa, esperar, né? Obrigado a todos vocês que nos ajudam a fazer a transmissão, obrigado a você, patrocinador, sem você nada seria possível, obrigado a você, patrocinador da equipe do Vila Helena, obrigado a você, patrocinador da equipe do Enquadros, obrigado a vocês que ajudam a fazer a transmissão, com o Marcão Rezenha, Arley Pudim, também aqui o Fubá, a toda a equipe, juntamente com o Emerson, o pessoal que está aqui, e é claro, o filho do Aldo está aqui, esse monstro sagrado, meninão coisa linda, ajudando demais aqui a transmissão, sem vocês nada seria possível, obrigado a família bebê, obrigado também, aqui o Carlão Engenheiro que está conosco aqui, Carlão, grande parceiro junto conosco, obrigado Sérgio Bonfim, obrigado a você, Rás, do nosso amigo, todo o pessoal lá do Rio das Pedras, acompanhando o jogo ao Vivaço, obrigado Rui, do fundo do coração, um abraço para o Marcão Rezenha, você sabe, comprou um veículo, está difícil, olha o Marcelinho, não tem impedimento não, vai chegando essa bola, ela correu, o Felipe vai lá fazer a defesa, comprou um veículo, é um bem, é difícil, amigo, cuidado para não ser enganado, sabe aonde tem a melhor remarcação de veículo, é no Rás, ali eu tomo o dia do meu amigo Rui, Arley, Arley, Marcelinho ia chegando no Caracrachá, Arley, ia chegando, não deu em nada, mas o Bandeira estava mal posicionado, ia ser outro lance daquele 1 para a gente discutir a semana, o Bandeira estava fora da linha da defesa, rapaz, olha a bola por dentro com o Pintinho, a missa engranda, é gol, é gol, é gol, gol, é, do enquadro do golaço, Pintinho, você é mó, 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 monstro, o que fez o Pintinho aqui, é um golaço, ele é selvagem, ele é mortal, ele é Pintinho, ele é diferente, ele é mandador, Pintinho, Pintinho, faz um gol, sensacional do Municipal, Arley, golaço, golaço espetacular, de bicicleta, matou e puxou, meteu a bola no ângulo, bola indefensável para o goleiro do Vila Helena, abrindo para a cara a equipe do Enquadros aqui, olha Marcos, há tempos que eu acompanho jogos no SIC aqui, sinceramente, um dos gols mais bonitos que eu já vi aqui, digno de uma final, vamos ver como vai se sentir o Vila Helena, tomou um a zero aí, vamos ver o que vem as duas equipes, que golaço foi esse, que gol Pudinho, eu estou Pudinho impactado, porque o Pintinho é cruel, ele é cruel, ele é cruel, ele é cruel, ele é cruel Pudinho. Ah, um grande golaço realmente, que olha, vou te falar, como diz nosso curioso Arley, sem dúvida nenhuma, nesse campeonato 2022, um dos gols mais bonitos que a gente viu, nas rodadas aí, que a gente pôde acompanhar, através do nosso curioso facebook.com, barra projeto Amigos da Várzea, aproveitando, mandando abraços para a galera, que vem nos acompanhando, um grande abraço ao Nilson Duarte, vem gritar comigo, amigo torcedor, grande parceiro nosso da Cruzeiro FM, Baltão Paulino, também está aqui conosco, o Betinho Felizberto, o Willi Galvão, o Celso Herculana, dizendo, Paulão, abraço, o Fernandes de Souza Jr., Bora em quadros, o Toninho Santos, parabéns Marcão, você faz a diferença, Marcão é gênio, o nosso glorioso Orlando Júnior, golaço, você é louco, o Willi concordando, o Eric Almeida também, dizendo golaço, Tiago Ferreira, todo mundo aqui, realmente acompanhando, essa bela transmissão, e é claro, esse grande jogo, em quadros de Vila Helena, Vila Helena em quadros, por enquanto, em quadros 1 a 0. Realmente, aqui, obrigado a todos vocês, ô Nilson, você é monstro, você é fera, você é malandrinho da narração, você é o malandrinho da narração, Nilson, obrigado a todos vocês, todos os acompanhados, explodindo de audiência, um jogão de bola, é o jogo, é o jogo, é a final das finais, é a história do futebol sorocabano, começou lá atrás, começou lá atrás, essa história, e hoje aqui, amigo, é futebol de alto rendimento, tem muito jogo, que a gente escuta, ouve no Premier, que não dá, não dá para se comparar, a este jogo, Arley, que jogo, que jogo, e a tarde tem São Bento, e São Bernardo, haja emoção, é um domingo festivo, para o futebol, Arley. É Marcos, mais uma vez, a gente está presenciando aqui, um grande jogo, a gente pode ver um golaço aqui, falta para o Vila Helena, e vai o Vila Helena Marcos, é o árbitro, está tentando segurar o jogo aí, não está deixando os jogadores, entrarem na mente dele não, por enquanto aqui bem, e o que a gente teve, foi esse golaço do Enquadros, e vem o Vila Helena Marcos. Ô Arley, mandar um abraço também a ele, o vovó Mafalda, o Lúcio, que está acompanhando, lá no primeiro de maio, daqui a pouco, está no hotel, daqui a pouco ele vai para o primeiro de maio, lá na cidade de São Bernardo, que a tarde, teremos o jogo entre São Bento, e também a equipe do São Bernardo, ah São Bernardo, mas vai chegando aqui, de amarelo, o Vila Helena, que vai perdendo por 1 a 0, ó Luiz Felipe, segura a bola, o jogo era pareio, mas o Pintinho resolveu, pintar aqui, como se dizia antigamente, uma pintura, um, ô, você Pudim, que tem lá na sua sala, aqueles quadros maravilhosos, Donatello, Michelangelo, eu não sei o que foi, eu só sei que foi uma pintura do Pintinho. Ah, eu vou te falar pessoal, que todo mundo concordando, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto